Olá, crianças! Tudo bem por aí? Hoje é dia de caderno de registro. Faremos a nossa capa. Preparados? Então, vamos lá! Primeiro, vocês precisam separar alguns materiais, como tesoura sem ponta, canetinha ou pilô, jornais, revista, folhas de papel e uma fotografia de vocês. O tema do projeto é Teia da Vida Todos Conectados. Vocês lembram de uma atividade que fizemos lá na quadra com rolo de barbante? Construímos uma teia. Cada um pegava o rolo, segurava uma ponta e jogava o rolo para um amigo. Antes de jogar, tinha que dizer o que mais gostava de fazer. E assim, a nossa teia foi ficando gigante. Lembram disso? Procurem em jornais e revistas coisas que deixem vocês felizes. O que vocês mais gostam de fazer. Se não encontrar, é só desenhar. Pega uma folha e desenha o que você quer colocar. Mas lembrem-se que os desenhos e as imagens também precisam ser pequenas para poder caber no caderno. Depois de separar as imagens, escolha uma foto sua e recorte em volta, como a gente faz lá na escola. Mas lembrem-se de usar tesoura sem ponta. Se não tiver uma tesoura sem ponta aí na sua casa, peça ajuda ao adulto para recortar a foto e também todas as imagens. Agora, pegue o seu caderno e coloque sobre a mesa. Vamos começar colocando uma folha embaixo da primeira folha onde vamos trabalhar hoje. Essa folha mágica vai impedir que as outras folhas fiquem rabiscadas. Depois, pegue a sua foto e cole no meio do caderno. Em seguida, espalhe as imagens nos espaços em branco. Vale lembrar que não pode colar em cima da moldura, em cima do nome da nossa turma e também em cima do título. Se não, como poderemos ler o que está escrito ali? Quando acabar de colar tudo, espere secar. Depois, pegue a canetinha ou pilô e comece a construir a sua teia, ligando as imagens até você. Agora, eu vou mostrar como ficou o meu caderno com a teia da minha vida. Tenho certeza que essa atividade vai ser muito divertida. Não esqueçam de registrar e mandar para mim. Estou louca para ver essas capas. Um grande beijo. Com muitas saudades.